Ainda bem que acabou todas as tarefas que minha mãe passou Eu já limpei, já sequei todas as louças que hoje sejou Eu tô tão cansado que não tô mais aguentando E agora eu vou dormir, descansar só um pouco Minha mãe não pôde me ver, que pede pra eu fazer As coisas de casa eu vou morrer Tô cansado, minha mãe quer me fazer de escravo Minha mãe não pôde me ver, que pede pra eu fazer As coisas de casa eu vou morrer Tô cansado, minha mãe quer me fazer de escravo A minha mãe me acordou, peço pra ela cinco minutos Acreditei e pensei que ela deixou quando ela virou Foi inesperado e eu nem tava desconfiado Mas a janela voou, peço calma por favor E me pede calma pra quê? Tem coisa pra fazer, vai limpar o chão que eu quero ver E o prato, se não limpar, vai ver o que eu faço Tudo é uma porquê, eu só quero entender Nem televisão eu posso ver Sou escravo, pra descansar não sei o que faço E tá reclamando o porquê, dou um tapa em você Eu não brinco, não quero te ver Bem calado, se reclamar te mostro o que faço Mas eu só quero entender, tudo é o porquê Não aguento, não vou enlouquecer Bem cansado, pra descansar não sei o que faço Não aguento, não quero te ver Minha mãe não pode me ver Que pede pra eu fazer As coisas de casa eu vou morrer Tô cansado Minha mãe quer me fazer de escravo Minha mãe não pode me ver Que pede pra eu fazer As coisas de casa eu vou morrer Tô cansado